Muito bem, voltamos aqui com o TV Atalaia Entrevista nesta sexta-feira e mais uma vez eu quero agradecer e parabenizar a Samara Fagundes que deu um show na apresentação do nosso programa ontem, foi um programa dedicado às mulheres e as mulheres mandaram e desmandaram aqui na TV Atalaia. Com a presença da vereadora Kit Lima que deu outro show, a Jaqueline Cruz que nos próximos dias eu irei entrevistá-la, como entrevistei Tamires nesta semana, porque aqui é a integração total da TV Atalaia. Mas meus amigos, sexta-feira, deixa eu cumprimentar aqui o Vitor Hugo Batista, bom dia, tudo bem Vitor Hugo? Bom dia Batalha, tudo bem. Cerveja artesanal é o tema, amanhã, sábado e domingo nós teremos curso de fabricação de cerveja artesanal, não é isso? Isso mesmo, amanhã e domingo passaremos o dia falando sobre cerveja artesanal. Promoção do senhor Brejeiro, lá na Atalaia, na Avenida Oceânica, mas me diz aí, qual é a diferença da cerveja artesanal para a cerveja tradicional? Bom Batalha, no que se diz a respeito da produção é basicamente o mesmo processo de produção de cerveja. A gente faz a cerveja artesanal mais por gosto pessoal, a gente quer uma cerveja de uma qualidade que destaca-se mais alguns sabores que a gente infelizmente não encontra nas cervejas comerciais. Muito bem, o mercado está crescendo em Aracaju, em Sergipe? Sim, no último ano a gente teve um boom bem grande de pessoas fazendo cervejas artesanais e de pessoas também comercializando cervejas artesanais. É um mercado bem sem volta, alguns outros estados estão bem mais avançados que a gente e a gente está aqui ainda, vamos dizer, nos passos de formiguinha, mas batalhando para um aumento do consumo de cerveja artesanal no estado, sim. Ela é mais forte, é mais fraca da tradicional? Não necessariamente seja mais forte, a maioria sim, são cervejas um pouco mais alcoólicas, cervejas um pouco mais amargas, mas não é uma via de regra. Existem cervejas artesanais bem mais leves, bem menos amargas do que a cerveja tradicional. Muito bem, então como é que será esse curso que será ministrado amanhã e também no domingo? O que é que os interessados vão aprender lá? Vão aprender a fabricar realmente a cerveja? Bom, a gente pensou bem o curso, é um curso que eu já ministro há algum tempo, a gente não queria apenas que a pessoa soubesse fazer o passo a passo de uma cerveja artesanal, e sim entender-se todo o processo da cerveja artesanal por um todo, saber mesmo o que está fazendo e fazer as suas próprias receitas. O curso sábado a gente vai ter uma parte teórica e no domingo a gente vai ter uma parte mais prática, que vai ser a gente vai mesmo pôr a mão na massa e fazer a cerveja acontecer. Então, amanhã, a partir de que horas? A partir das duas horas da tarde, amanhã, e no domingo a partir de nove horas da manhã. Certo, vai ser lá na Avenida Oceânica, que é no fundo do Hotel Celi? Exatamente, ali na Avenida Oceânica, duas quadras do Hotel Celi, no anexo ao Sr. Brejeiro, o curso de cerveja artesanal. Certo, você tem o telefone que quer passar para contato? Bom, pode entrar em contato pelo 031-991-81-9250. Espera aí, para o telespectador gravar, 031-9... 8813, desculpa. 8813... 98813... 9250. 9250, prefixo 031. 031. Que é de onde esse prefixo? É de Minas, BH. Por que que mineiro gosta de cerveja artesanal? Já observei isso. Gosta muito. Bom, eu sei que mineiro gosta de festa igual ao sergipano, então por isso mesmo que a gente bebe muita cerveja artesanal, como aqui também a procura tem sido bem grande. O que é necessário para se fazer, para se fabricar cerveja artesanal? A primeira coisa é a boa vantagem. É um processo um pouco trabalhoso, não é difícil, e sim trabalhoso. E a gente utiliza basicamente quatro ingredientes. Água, malte, lúpulo e fermento. Com esses quatro ingredientes, panela e braço forte, a gente consegue fazer assim uma cerveja artesanal. Ô Vitor, se não fosse na panela, como é que você não fazia, né? É, verdade. Como é que é o processo? É uma espécie de caldeirão, não é isso? Isso. A gente utiliza... Caldeirão, vai colocar água... A gente utiliza três caldeirões para fazer etapas diferentes. No primeiro momento a gente faz um processo de extração de amido em conversão em açúcares, que vai ser onde vai gerar o álcool e o gás da cerveja. É um processo em uma panela, onde se utiliza por enquanto apenas malte. No outro caldeirão, a gente vai fazer um processo de fervura após esse processo de mosturação, que é onde vai ser adicionado o lúpulo e a gente vai dar uma esterilizada no mostro. E no outro caldeirão a gente faz um processo de clarificação do mostro também, para a cerveja ficar mais cristalina. Muito bem, então. Então, só repetindo o telefone, o endereço, vocês já sabem, na Avenida Oceânica, que fica ali no fundo do Hotel Celi, anexo ao Sr. Brejeiro, o telefone 031... 031-98813-9250. 98813-9250. Pode ser por e-mail também, vh__batista, arroba hotmail.com. vh__batista, arroba hotmail.com. E tem nas redes sociais também do Sr. Brejeiro, só procurar no Instagram do Sr. Brejeiro, tem todas as informações. Certo. Tem vagas limitadas? Vagas limitadas e a procura já está sendo bem grande e temos pouquíssimas vagas ainda. Certo, muito bem. E a cerveja vai rolar lá? O Marcelo e o Vito vão soltar a cerveja? Estou esperando. Agora, depois de fabricada, quanto tempo para consumo leva a cerveja artesanal? Em média, 30 dias. 30 dias? É, depois que a gente faz a parte manual, a gente tem que adicionar o fermento e a cerveja dura em média 30 dias para ficar pronta. Algumas ficam prontas antes e algumas outras ficam prontas bem depois. Quer dizer, se o sujeito estiver com sede, tem que beber a que já está na prateleira. Por isso que a gente recomenda fazer a cerveja e quando estiver fazendo a próxima leva, consumir a cerveja que foi feita. Muito bem. Vitor Hugo, satisfação. Muito obrigado, Natália. Boa sorte, viu? Valeu. Marcelinho Carioca, que não é o Marcelinho aquele que jogou no Flamengo, no Corinthians. Esse daí de bola não entende nada, eu acho. Entende torcer pelo Flamengo agora jogar. Não tem jeito não, não é não? É, acho que não. Muito bem. Chegamos ao final do TV Ataláia Entrevista de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas. Fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri